Amém, amém, amém! Glória a Deus! Cumprimento alguém do teu lado aí com o pé, assim ó, dá um foot five nele. Não derruba, ei, derruba o irmão não! Derrubou o irmão ali, brincadeira. Mas gente, muito bom estar aqui e hoje nós estamos dando continuidade a uma série. E essa série é Eu Decido. Fala assim comigo, Eu Decido. Eu Decido. E aí é ótimo falar sobre Eu Decido, porque eu tava até lendo outro dia e... Tinha uma historinha, né, que a filhazinha chegou pro pai e falou assim... Pai, vamos ver se você conhece, consegue cifrar essa charada. Diga lá, filha. Ela falou assim, ó, tinha três rãzinhas em cima do tronco. Uma resolveu saltar. Quantas ficaram? Pai, duas. Ela disse, não, pai. Uma só decidiu, não tinha pulado ainda. Não é? Ou seja, da decisão pra ação, nós precisamos fazer muitas coisas ainda pra que aconteça o que precisa acontecer. E às vezes nós paramos pra pensar que somente idealizar, somente projetar, somente sonhar, somente falar... Vai mudar alguma coisa na nossa vida. E algumas coisas até mudam, mas na realidade, de fato, nós precisamos de atitude prática, de uma atitude concisa... De algo que realmente venha fazer um reboliço na nossa vida. E nós iniciamos, na semana retrasada, a primeira parte dessa série, onde nós falamos... Eu decido o que, gente? Andar com... Quem tomou o café da manhã, levanta a mão. Quem não tomou, diz misericórdia. O povo vende em jejum, o povo espiritual aqui, viu, da sul? O negócio aqui é invocado. E aí a gente viu que andar com Deus, nós precisamos o quê, gente? Precisamos confiar em Deus. Precisamos nos deleitar em Deus. Ou seja, agradar a Deus. Precisamos nos agradar em estar com Deus, ter prazer com Deus. Precisamos entregar nossos caminhos, nossas vidas a Deus. E aí sim, como um brinde, nós recebemos o quê? O descanso e a paz que todos nós procuramos sempre, todos os dias. Semana passada, entramos na segunda parte da série. E na série, nós falamos sobre... Eu decido... O quê, gente? Hã? Eu decido o quê? Hã? Quem estava aqui no domingo passado, dá um glória a Deus. Fala assim, eu decido viver pela fé. E aí nós vimos o quê? Que precisamos crer no impossível, ver o invisível e fazer o inacreditável. E aí sim, a gente entendeu que nós podemos caminhar de uma forma mais efetiva na fé. Podemos, sim, entender porque sem fé é impossível agradar a... E hoje nós vamos falar sobre... Eu decido por relacionamentos saudáveis. Eita, Deus! É um negócio estreito um pouquinho mais. Por quê, Jorge? Porque relacionamento é uma coisa difícil. Sim ou não? Até porque ser humano é um bicho fácil de conviver. O que foi? Vocês não acham, não? Depende, né? Mas não vamos falar sobre relacionamento de uma forma geral. Não é relacionamento simplesmente amoroso. Não. É entre amigos, entre colegas de trabalho, na igreja, no GC, na universidade, na escola, na família. Na família que são os verdadeiros desafios muitas vezes. E a gente entende que Deus, Ele nos colocou cercado por pessoas. Por um bom motivo. Porque Ele quer que a gente interaja. Porque Ele quer que a gente tenha realmente vínculos. Na realidade, nós nos tornamos humanos por conviver com humanos. Nós nos tornamos humanos porque gente convive com gente. Gente está se relacionando todo o tempo com gente. Ou seja, essa interação com as pessoas, ela faz a gente ser humanos normais. Não existe nenhum super-herói aqui. Não existe nenhum aqui, pessoa que já está acabada e terminada. Pelo contrário, estamos todos em transformação. Só que quando a gente entende que os relacionamentos são importantes, nós precisamos entender que nós não podemos nos relacionar de qualquer forma. Nós não podemos nos relacionar de qualquer maneira. Nós precisamos entender que existem relacionamentos que são saudáveis. Existem relacionamentos que são tóxicos. Existem relacionamentos que fazem bem. Existem relacionamentos que fazem mal. Quando nós vamos aqui em 1 Coríntios, abre tua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Nós vemos o seguinte. Não se deixem enganar. As más o que, gente? Corrompem os bons costumes. Ou seja, os relacionamentos tóxicos, eles produzem maus costumes. Eles aumentam aqueles hábitos e comportamentos que são destrutivos na nossa vida. Enquanto que relacionamentos saudáveis, eles fomentam, eles melhoram, eles nos ajudam a cultivar comportamentos que são realmente do bem. Que são relacionamentos verdadeiros, que são comportamentos do bem. Comportamentos verdadeiros, comportamentos saudáveis. Hábitos que valem a pena sim ser construído e ser gerado na nossa vida. Só que esses relacionamentos saudáveis, eles nunca serão frutos de um momento. Você não consegue um relacionamento saudável simplesmente no dia que você aperta a mão de uma pessoa e diz assim, Olá, tudo bem? Como é que vai? Não. Você consegue relacionamentos saudáveis através de uma jornada. Relacionamentos saudáveis, eles surgem a partir de uma caminhada. A partir de um momento que você trava conversas, que você se deixa ser tocado e que você toca outras pessoas. E é por isso que nós vamos entender hoje como ter relacionamentos saudáveis. Como é que a gente pode cultivar esses relacionamentos saudáveis na nossa vida? E para isso nós precisamos decidir. Em primeiro lugar, decidir o quê? Decidir amar de forma incondicional. Fala comigo assim, incondicional. E aí, certo colunista, ele saiu com o amigo dele, e o amigo dele sempre tinha o hábito de comprar jornal em uma banca de revistas. E aí, esse amigo foi lá na banca de revistas, e falou, Bom dia, tudo bem? Eu gostei do meu jornal. E o jornaleiro lá, ele pegou, falou de uma maneira rude, grosseira com aquele amigo, pegou o jornal, jogou ele na bancada, o amigo lá pegou o jornal, agradeceu, desejou uma ótima semana para ele. E o colunista ficou ali, abismado, e disse assim, vem cá, toda vida é da mesma forma? E o cara falou, sim, toda vida é da mesma forma. E o colunista perguntou, mas vem cá, outra coisa, você é sempre polido, educado dessa forma? Ele disse, sim, é porque eu não vou deixar que ele diga como eu vou agir. Ou seja, a nossa vida, ela não pode ser pautada naquilo que o outro faz com a gente. Nós precisamos decidir antecipadamente como viver, como ser e como ver a vida. Amar de uma forma incondicional significa exatamente isso, significa que eu não coloco condições para amar, eu não coloco condições para fazer o bem, eu não coloco condições para poder realizar as benfeitorias que a minha vida já produz. Mas eu começo a entender que para ter bons relacionamentos, eu preciso decidir ter esse amor. Ou seja, como cristão, principalmente, como cristão, nós não temos opções. Ou ama, ou não ama. Ou você simplesmente diz assim, eu vou amar essa pessoa. Ou você pode dizer assim, não, então eu não sou cristão. Por quê? Porque Jesus, ele nos chamou para amar. Gente, nós precisamos entender que o amor é uma característica de Deus. O amor é uma característica que vem do Pai. E o amor, ele é um mandamento de Deus. Jesus, certa vez, foi interrogado e disseram assim, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus falou o quê? O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre? E o próximo como? Ou seja, nós só vamos conseguir ter relacionamentos saudáveis se nós decidirmos ter o fundamento do amor como alicerce da nossa vida. E isso precisa partir de mim e de você. Porque, vamos falar a verdade? A gente sempre espera que o outro seja a base do relacionamento saudável. Sim ou não, gente? A gente sempre espera que o outro seja aquela pessoa que produz as coisas boas primeiro para eu ver se ele gosta de mim. E aí, depois, eu vou entregar as melhores coisas para aquela pessoa. Sim ou não, gente? E é ao contrário. Eu preciso chamar essa responsabilidade para mim. Você precisa hoje decidir trazer essa responsabilidade para você. Existe algo muito lindo ali, quando você vê tudo que Paulo, o apóstolo Paulo, um cara assim fenomenal. O apóstolo Paulo, ele escreve muitos princípios, doutrinas nas cartas dele. Mas, especificamente ali, no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12, ele fala o seguinte. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Paulo, ele está prestes a dizer qual é o caminho mais excelente que ele quer ensinar para o povo de Corinto e para mim e para você. E aí, ele inicia o capítulo do amor. 1 Coríntios 13. Ele começa a falar, ó, agora eu vou ensinar para vocês o caminho excelente, o caminho que vem de Deus, o caminho que é maravilhoso. E ele fala que esse é o caminho. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 1. Abre tua Bíblia, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim. Ou seja, tudo o que nós fizermos, até mesmo os relacionamentos que nós cultivarmos, se ele não estiver pautado no amor, de nada vale. Ou seja, o amor, ele passa a ser aquele tijolinho principal da construção. Ele passa a ser uma pedra angular. Ele passa a ser algo que ele traz a verdade de como eu me relacionar. E Paulo, ele é tão de Deus, ele traz uma percepção tão divina, que ele diz o seguinte em 1 Coríntios 13, versículo 4. Ele fala assim ó, esse amor, que é a base de tudo, ele é assim. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. O amor, ele não maltrata. Não procura seus interesses. O amor, ele não se ira facilmente. E também não guarda rancor. O amor, ele não se alegra com a... Mas se alegra com... A verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca perece. Vem cá. Você não acha que isso é a resposta de tudo que a gente está procurando? Imagina se todos os nossos relacionamentos fossem pautados nessas características. Imagina você e o seu esposo, você e sua esposa, você e seus filhos, você e o seu sócio, você e os seus amigos, você e suas amigas, você e as pessoas do teu GC, você e as pessoas da igreja, você e as pessoas nas escolas, nas universidades. Imagina como é que seria o mundo. Ah, Jorge, isso é utópico. Ah, isso nunca vai ser alcançado. Talvez se você pensar numa magnitude mundial, talvez não, mas se você pensar no seu mundo, talvez isso se torne verdade. Se você decidir praticar isso, se você decidir viver essa realidade, você vai começar a transformar não somente o seu mundo, mas o mundo de cada pessoa que está ao seu redor. E eu acho lindo porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tenho condição de ter todo esse amor dentro de mim. E é interessante porque a fonte desse amor é, começa com D e termina com Eus. Vocês, gente, são, meu Deus. Deus, Ele é a fonte. Na realidade, Ele é o próprio amor. 1 João 4,7 fala assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não ouvi, não conhece a Deus. Por quê, gente? Porque Deus é amor. Se eu tenho Deus no meu coração, o amor, Ele precisa fluir. Se Deus, Ele mora dentro de mim, o amor, Ele precisa ser algo natural na minha vida. E algo a ser trabalhado. Não somos perfeitos. Aqui eu não estou falando que eu sou o senhor carinhoso do amor, não. Quem sabe o senhor carinhoso? Não é? E eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo para você que eu e você precisamos nos esforçar para poder viver essa realidade. Uma realidade que é divina e uma realidade que é natural de Deus. Porque o amor incondicional, Ele nos fala para viver um amor não apenas se, mas apesar de. Eu não vou amar você apenas se você me fizer o bem. Eu vou amar você apesar de você me fazer o mal. E isso é o que muda a minha vida e a sua vida. Só que, quando nós falamos sobre decidir ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos entender uma coisa. Não é somente decidir em amar incondicionalmente, mas precisamos decidir em ser empáticos uns com os outros. O segundo ponto. Conta a história aí que Plácido dos Domingos e José Carreiras, dois tenores, dois monstros aí da música, do canto. E eles, todos os dois da Espanha, só que um da região catalã, o outro da Espanha. E quem sabe, as regiões catalãs, elas, na realidade, querem se emancipar, se tornar independentes da Espanha. Então, em 1987, houve uma briga política e Plácido, Domingos, e José Carreiras, eles se desentenderam. E uma das cláusulas deles de contrato, que os dois colocavam, era que quando um cantasse num evento, o outro não poderia ser chamado. E isso durou muito tempo, até que chegou um dia que José Carreiras, ele adquiriu câncer. Passou muito mal, gastou muito do seu dinheiro, ele realmente perdeu muito dinheiro, né, ao ponto de ficar realmente muito mal das pernas. E aí, um dia, ele encontrou uma fundação, chamada Fundación Hermosa. Gostou do meu espanhol? Hermosa. E ali, ele começou a se tratar. E ele, no decorrer do seu tratamento, ficou bom, do câncer. E ele, ao conhecer a história da fundação, ele descobriu que aquela fundação era iniciativa de Plácido Domingos. E que Plácido Domingos tinha iniciado aquela fundação exatamente para ajudá-lo. Porque ele sabia que o mundo não poderia ficar sem ouvir aquela voz, mesmo sendo rivais. Num belo show de Plácido Domingos, José Carreiras chega, escondido, pede para poder entrar. E ali no palco, se ajoelha diante dele, pedindo perdão à Plácido Domingos, dizendo que era muito grato pelo que ele tinha feito. Isso se chama empatia. Você se colocar no lugar do outro. Na realidade, empatia significa muito esvaziar o meu eu. Esvaziar o seu eu. Se colocar e ver a vida através dos olhos do outro. É muito fácil a gente julgar o outro. É muito fácil a gente dizer que as atitudes do outro são atitudes não fundamentadas. E logo ficamos aversivos às pessoas. Mas por quê? Porque nós não nos colocamos no lugar de vivência. No que a pessoa passou. No que a pessoa sofreu. Onde ela teve que ir. E por que ela reage daquela forma como ela reage diante da vida. Só que existe uma característica muito importante dentro da empatia. A empatia, apesar de você se colocar no lugar do outro. Apesar de você ver a vida com os olhos do outro. Você não vive a vida do outro. Você não adquire para você a síndrome do Messias. Ou seja, ser o salvador de tudo e de todos. E existir para o outro. Não. A empatia, você olha a vida através dos olhos do outro. Mas você volta para viver a sua vida. E esse é o segredo da verdadeira empatia. Só que, quando a gente para para entender que a vida com empatia. Ela faz com que a gente ande longos caminhos. Nós entendemos aqui. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jó. Capítulo 2. Versículo 11. Porque aqui conta a história de amigos de Jó. Que foram empáticos com ele. E diz assim a palavra de Deus. Quando três amigos de Jó, Elifaz, Ditemã, Bildade, Dissoar e Zofar de Naamate. Souberam de todos os mares que o haviam atingido. Saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar o que, gente? Solidariedade a Jó e consolá-lo. Ou seja, a empatia, ela faz com que a gente saia da nossa região de apatia. A empatia, ela nos faz sair daquele local isolado de ver a vida como nós vemos e acreditar nas coisas que nós acreditamos para poder ir em direção da região do outro. E pedimos licença para entrar porque nós queremos ajudar o outro. Por quê? Porque nós entendemos que a vida, ela não pode ser vivida sozinha. Que da mesma forma como eu gostaria que alguém me ajudasse. Ei, pensa um pouquinho no teu momento difícil de vida. Quantas vezes você olhou e disse assim, poxa, eu queria tanto que alguém chegasse com uma palavra amiga para mim. Quem já passou por isso? Quantas vezes na vida você passou por problemas, por dificuldades que você disse assim, poxa, eu queria tanto que alguém me ajudasse nisso. E talvez você não teve coragem de pedir ajuda naquela época e você também teve que passar sozinho por aquela história. Por isso a empatia, ela é tão essencial no mundo de tanto isolamento. E aqui eu não falo do isolamento social que estamos vivendo. Mas eu falo do isolamento emocional que estamos vivendo já há muito, muito tempo. Onde cada vez as pessoas são mais elas e se distanciam. Onde as pessoas mais distantes se tornam mais próximas e as mais próximas se tornam mais distantes. E isso faz com que eu entenda o porquê que Jesus, ele traz aquela história do bom samaritano. Jesus, ele conta a história de que um homem, ele foi assaltado, foi espancado e deixado à beira da morte. E ali naquele momento, três pessoas passaram. Passou um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote passou voado, o levita passou chutado. E o samaritano, que era o único que talvez deveria ter passado, foi o que ficou e o que se compadeceu para com aquela pessoa. E aí ele começa a trazer a ideia daquilo que nós devemos fazer. Como eu quero que façam comigo, eu preciso fazer com o outro. Só que nós estamos, né? O ser humano é assim. Que as pessoas façam primeiro comigo, mostrem se realmente elas são por mim. E depois, se eu sentir vontade, eu farei alguma coisa para aquela pessoa ou para aquela outra. Enquanto na realidade, gente, hoje o chamado aqui é que comece por mim. Fala assim, que comece por mim, Senhor. Que comece por mim. Que eu não venha esperar começar pelo outro. Que eu não venha esperar começar pela sociedade inteira. Mas que venha começar aqui dentro. Que seja essa transformação interior. E Jesus foi essa pessoa que mais teve empatia pelo mundo. Jesus, ele foi marginalizado. Jesus, ele foi traído. Jesus, ele foi magoado. Jesus, ele foi açoitado. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi morto. Para que eu e você pudéssemos ter vida. E isso marca o Evangelho. Isso marca a essência do Evangelho. É simpatia um com o outro. Só que, para eu decidir ter esse relacionamento saudável, eu não somente tenho que buscar amar incondicionalmente e ter empatia para com os outros. Eu preciso também decidir ter uma boa comunicação. E uma boa comunicação sempre é algo que falta nos melhores relacionamentos. Eu não sei você, mas por muitas vezes nós podemos arrumar grandes brigas com grandes melhores amigos por coisas tão pequenas que parecem quase nada. Simplesmente porque não colocamos uma vírgula no local certo. Simplesmente porque não colocamos o emoji na digitação do WhatsApp e não demonstramos aquela alegria da felicidade. Outra vez, uma pessoa chegou e disse assim, Pastor, você viu como aquele menino respondeu no grupo? O senhor perguntou não sei o quê. Não vou entrar em detalhes. O senhor perguntou ali e ele botou, ok, ponto. E ele entendeu, né? Ele disse, não, tu viu uma grosseria? Pastor, fica de olho aberto, pastor. Que esse menino não tá, não é boa visca não. Ele disse assim, meu querido, calma. E às vezes, pequenas coisas, elas fazem com que nós venhamos desviar a verdadeira intenção. Por isso, uma coisa eu sei, nunca, fala assim, nunca, eu vou tomar uma decisão. Quem tá com voz aqui, repete comigo e diz assim, fala assim, nunca, eu vou tomar uma decisão baseado na leitura do WhatsApp. Amém. Oh, oração rápida. Ou seja, por muitas vezes, onde há o silêncio, a anomalia, ela vai prevalecer. Ou seja, onde não há a comunicação clara, onde não há a comunicação precisa, onde não há a comunicação realmente que realmente me diz o que eu quero dizer, e eu escuto o que eu preciso ouvir, ela vai gerar um relacionamento saudável. E aí é o que acontece com muitas pessoas, porque comunicação, todo mundo pensa, é falar. Não, comunicação é ouvir. Até porque Deus, ele deu dois ouvidos e uma, e isso é a proporção que a gente deve ter. A gente precisa ouvir mais e falar menos. Pessoas sábias, elas ouvem mais. Pessoas imprudentes e tolas, elas se atropelam com as palavras. Elas dizem o que não precisam dizer, falam o que ninguém perguntou, se entregam, entregam os outros, fofocam, falam mal uns dos outros, não conseguem controlar a sua língua. E a palavra de Deus, ela fala aqui, olha aqui, ó. Aqui, Salomão dizendo, em Provérbios 18, 13, diz assim, quem responde antes de ouvir, comete insensatez. E passa o que, gente? Vergonha. Ou seja, para desenvolver a arte da comunicação, da boa comunicação e ter bons relacionamentos, para aprender a ouvir, eu preciso ter humildade. É porque quem fala muito, às vezes, acha que tem muito o que ensinar e não tem nada o que aprender. E aí, eu preciso começar a colocar um pé atrás e dizer assim, opa, será que eu sou tão sábio assim? Será que eu sou tão o rei da cocada preta assim? Será que eu realmente sou o que todo mundo precisa escutar? E será que eu não preciso escutar ninguém? Mas aí, recapitulando, eu decido, sim, ter relacionamentos saudáveis. Através de um amor incondicional, através de uma empatia com os outros, através de uma boa comunicação, mas também através de decidir perdoar sempre. Fala comigo assim, perdão sempre é bom. Bão. Isso. Para rimar, gente. Teve uma historinha que eu li, certa vez, e conta a história de um homem, e esse homem, ele fez algo errado, e ele pediu perdão a Deus. Ele falou lá, Deus me perdoa, por causa disso eu cometi esse pecado. Deus olhou para ele e falou assim, está perdoado, meu filho. O homem saiu um monte de feliz, alegre, porque tinha sido perdoado, o peso da culpa, da condenação, tinha saído de dentro dele, e ele estava ali, sabor de feliz, só que no meio do caminho, ele cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado. E aí, ele começou a se esconder de Deus. Ele começou a fugir de Deus. Não ia mais para a igreja, não lia mais a Bíblia, não orava mais, tinha vergonha dos irmãos, e aí ele estava lá escondido. E aí Deus começou a procurar esse homem. Onde é que você está? Por que você está se escondendo de mim? E aí aquele homem chegou para Deus e falou assim, Deus, é porque eu pequei a segunda vez, e eu fiquei com vergonha de pedir perdão. Aí Deus olhou para ele assim, como assim a segunda vez? Eu não estou lembrado da primeira. Perdão. O perdão, ele pode até se lembrar da situação, mas ele nunca enaltecerá mais a condenação. O perdão, aquilo que Deus faz na minha vida e na sua vida, e que precisa ser transmitido um para com o outro, ele na realidade é a resposta dos relacionamentos. como ser humano, como homem perfeito que eu sou e você é, nós sempre vamos cometer coisas boas uns com os outros, mas também vamos ferir, magoar uns aos outros. Sempre vamos ter momentos de palavras muito bonitas, de momentos alegres, mas também vamos ter momentos em que existirão faíscas, existirão dilemas, existirão problemas. E Deus, ele criou o perdão exatamente para isso. Para solucionar, para consertar. Certa vez, um autor, John Oldberg, ele disse assim, ninguém é capaz de nos amar como a pessoa a quem entregamos o coração. mas também, ninguém é capaz de nos ferir como ela. Eu não sei se você concorda comigo, mas as pessoas que nós mais amamos e que sentimos mais amados por elas são as pessoas que mais nos ferem. Porque existe sentimento. Às vezes as maiores intrigas são exatamente com os pais, é com o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã, é onde existe aquele rancor que quase rouba. Gente, compartilhar algo da minha vida com você? Eu menino, né? Doze, dez, onze anos, né? Eu era bem gordo, sabe gente? Bem gordo, bem gordinho mesmo, com a bochecha assim, bem cheinha. E aí uma tia minha, morava, sempre morou eu, duas tias, minha mãe, minha avó e meu irmão. Meu pai separado. E aí, essa minha tia queria que eu emagrecesse. só que ela não tinha pedagogia tão correta. E ela começou a fazer bullying, né, comigo, na tentativa de me ver magro. E aí gerou muita intriga, muita raiva, e eu fiquei aí um tempo sem falar com ela, morando na mesma casa. Eu pequeno, pequeno, gente. Então, olha o rancor. Passei de anos ali sem falar com ela, dentro da mesma casa. E quando a gente se cruzava, havia brigas e tudo. E aí eu me lembro que um dia, eu tinha voltado a falar, a gente tinha voltado a se falar, e aí naquele momento, foi um momento melhor da nossa vida. Um momento melhor da nossa vida. A gente estava vivendo um momento incrível. Incrível mesmo, eu devo sentir vontade de chamá-la de mãe. E aí eu me lembro que ela teve um problema no trabalho dela, e ela começou a ter crise de asma nesse dia. e eu fui com ela para o hospital, e eu fui com ela fazer o tratamento, voltei com ela para casa, e ela praticamente morreu na minha frente de crise asmática. Eu com 10, 11 anos. Minha mãe e minha tia levaram ela para o hospital, correndo, chutadas, assim, no carro. E eu ali, né, eu vi ela morrer, tirando a roupa dela todinha, porque ela não tinha ar, né. Sendo muito forte, muito forte para uma criança de 10 anos. E aí depois, quando eu amadureci um pouco, eu parei assim, poxa, imagina se ela tivesse morrido, eu ainda mal com ela. Imagina. Imagina como é que teria sido minha cabeça. Imagina como é que eu teria vivido tanto tempo da minha vida, sabendo que eu não havia falado com ela. Mas por causa do perdão, houve reconciliação. Por causa do perdão, houve restauração. Porque eu decidi perdoar, porque ela decidiu perdoar, aquilo que parecia destrutivo, maléfico, se tornou bênção. Se tornou poder de Deus. E se tornou hoje testemunho de vida para você. Para você entender que toda mágoa, ressentimento, sempre vai fazer mal a você e não ao outro. Todo ressentimento, grava isso em teu coração. Tudo que você sente de mal para com o outro, não fará mal para o outro. A nossa impressão é essa. Ah, é um dedo cortado. Deixa eu falar uma coisa. Quando nós cortamos alguém na nossa vida, nós estamos plantando ela na nossa vida. Por que, Jorge? Quando eu corto alguém, é aquela história. Ela morreu para mim, ele morreu para mim. Não é isso? Que as pessoas falam? Não, aquele ali é um dedo cortado, morreu para mim. Só que ela morre dentro da pessoa. E se ela morre dentro da pessoa, ela fica lá. Não tem como a pessoa morta sair de dentro dela. somente quando eu perdoo, é que aí gera vida, e é o que Deus fez com a gente. Nós um dia estávamos mortos, mas por causa do perdão divino, nós ressuscitamos, e podemos hoje sair de um local do inferno, e ir em direção ao céu. Podemos sair de dentro do coração, de Satanás mesmo, e ir em direção ao coração de Deus. Hoje eu quero te convidar para esse pensamento. Queria que você ficasse de pé agora.